Estilo requinte e muita força bruta. Hoje eu irei te falar de um dos modelos mais legais da AMG vendidos aqui no Brasil, de apenas 13 unidades, vale ressaltar, SL55 traz todo esse estilo, chegou ao mercado em 2001 e debaixo aqui do capô um V8 com supercharger, compressor mecânico 5.5 litros e 500 cavalos. Saudações pessoal, muito bem, hoje é dia de falar de Mercedes por aqui novamente, falamos daquele 500 sec tributo e hoje é dia de falar de um AMG legítimo e não é questão só de ser a ideia de ser um AMG, mas a ideia de ser um SL da quinta geração. Essa geração R230 é muito charmosa, foi uma geração que teve um facelift no meio dessa geração, quase 11 quando estava mudando para a seguinte e também uma mudança de motor, é o 5.5 mudou para o 6.3, o V8 aspirado que fez tanto sucesso na AMG aí em 2007, 2008. Muito bem, falar de conversível, já comentei em outras matérias que os carros conversíveis eles envelhecem muito bem, você pega um cupê e um conversível, eles são carros que o estilo acaba se mantendo muito jovem ou jovial, é o caso das SL, a gente já falou de algumas gerações, R107 que eu adoro, R129, falamos de pagoda que é o início de tudo, o início dessa história fantástica e sempre foram carros muito conhecidos pelo design, pelo acabamento primoroso e claro pelo desempenho, principalmente de algumas gerações para frente, esse carro por exemplo ele tem um desempenho de carro atual, de carro contemporâneo, isso é o mais sedutor nele, você pode andar com capota abaixada a 300 km por hora, isso é um negócio realmente sensacional. Começando por aqui então a dianteira, tem um Q de SLR McLaren, também né, eu acho esses Mercedes dessa época também bonitos né, são carros que já tem uma personalidade mais moderna, porém diferente do que a gente vê hoje, isso que é legal também, eles são datados dessa época, você fala o Mercedes da década 2000, mas por outro lado é muito bem datado, como falei eles envelhecem muito bem, eu acho que essa é uma característica extremamente interessante né, desses carros. E os AMGs, esse período de transição foi bem legal, porque pegou aquele período da AMG ainda com uma potência muito grande e tal, para AMG mais agressiva né, que você reconhecer de longe e tal, esse modelo marca essa transição, isso é uma coisa bem interessante. Nesse sentido a gente tem algumas coisas que vale a pena ressaltar, além logicamente do design primoroso né, eu acho que é um dos designs mais, os desenhos mais bonitos da história das SL, vale ressaltar também essa agressividade que eu comentei, então nós temos aqui por exemplo, o destaque dessas saídas de ar né, também algo interessante, na lateral também aqui o V8 é muito compresso, aqui é um diferencial desse carro nessa fase, rodas de 19 polegadas, aqui um conjunto de freios AMG extremamente dimensionados ou bem dimensionados né, para essa potência toda. E o que é legal de falar de conversível, é justamente que eles são carros que atraem justamente por serem conversíveis, ou seja, são carros que, aqui no Brasil a gente tem uma série uma série de questões e não dá para usá-los na maior parte do tempo da maneira correta, mais em estrada, mas olha o design do carro, olha o desenho dele, que coisa primorosa né, e bonito também. A gente tem aqui um negócio que é interessante que é justamente esse arco de segurança que surgiu na R129, muito charmoso também aquela geração, e essa questão do recolhimento da capota né, fica perfeito, não tem nenhum, você recolhe a capota e ela fica perfeita né, ou seja, todo o desenho é feito justamente com essa ideia, com essa intenção. Então quando a gente olha o desenho da dianteira e da traseira né, você vê que tem um uma conversa entre as duas, entre a frente e a traseira, e isso gera realmente um modelo extremamente bonito, e como eu falei já no nosso Instagram, atemporal né, é um conjunto ótico também muito bonito, bem Mercedes dos anos 2000 como eu falei, aqui, e aqui o SL55 AMG, que faz toda a diferença. Último destaque aqui atrás, conjunto com as saídas duplas de escape. Aqui vale uma observação muito interessante, além dessa soleira AMG, que é charmosa, a gente sabe que a linha SL de Mercedes, ela sempre foi voltada para o luxo, para o acabamento esmerado, enfim, toda aquela questão, aquela preocupação grande da marca. Então aqui a gente tem o porta-objeto, na lateral da porta, acabamento em madeira, aqui e também no centro do painel. E uma coisa que é muito legal desse carro é justamente isso, não só o banco elétrico com memória e algumas opções de ajuste né, todas as opções de ajuste, são bancos esportivos também, mas ele tem essa ventilação no banco, ou seja, dá para você andar com a capota abaixada, mas refrigerado e de maneira bastante confortável. O painel vale destacar, isso que é muito engraçado né, hoje em dia a gente tem essa ideia de multimídia e a multimídia acaba, enfim, sendo essencial em qualquer carro para você poder analisar vários aspectos né. Nessa época era uma coisa diferente, ou seja, o volante multifuncional, você pode ver, ele serve para algumas funções, tem os vários menus aqui, ele tem uma função basicamente de facilitar a sua vida em alguns aspectos ó, aumentar volume, diminuir, ou seja, tem aqui as borboletas atrás do volante, o painel também analógico ainda nessa geração, mas o que é legal é o volante multifuncional ainda com algumas teclas né, hoje em dia você resolve a vida no volante, mas é engraçado isso. E justamente aqui também a gente tem essa uma multimídia com CD player e é uma multimídia que na época era legal, você diz que aqui o telefone, isso porque gerações passadas da SL traziam aquele telefone aqui no carro né, que no console também outro charme. Para fechar aqui, câmbio de cinco velocidades e aqui sem dúvida nenhuma um dos pontos mais legais desse carro que é, além do estilo tudo que eu apresentei, esse V8 com supercharger que tem um grande torque, como vocês estão vendo aí, realmente sensacional e muito contemporâneo né, muitos AMGs até hoje não tem essa potência. E uma coisa legal também é que ele já traz aqui o nome do engenheiro responsável pela montagem. E para quem gosta de ver porta-mala, que é sempre uma parte interessante dos carros, vale ressaltar, lembrando né, nessa época, até um pouco antes né, a Mercedes começou com as capotas rígidas SLK e também na linha SL, então a capota rígida é recolhida, fica aqui e claro, ela diminui né, o espaço do porta-malas, então esse é o espaço útil, também razoável né, que a entrada e a saída fica mais comprometida, mas tem uma função logicamente de segurança para impedir né, que o teto, que tem algum dano ao do teto e também que amassem as suas bagagens. E aqui olha só que bacana, eu falei do design né, falei de palavra design várias vezes hoje nessa matéria, mas olha só como a capota fechada, ela fica realmente incrível né, o desenho do carro é feito para ser belo, com ela aberta e com ela fechada, inclusive na questão de usabilidade né, vocês imaginem, a geração R129, que é uma que eu adoro também, ela tinha uma opção de, a pessoa, o comprador podia até adquirir uma capota rígida, mas acabava inviabilizando o uso né, você tinha que deixar a capota em casa, simplesmente não dava para andar com ela e abaixar ao mesmo tempo, capota rígida, apesar das questões que existem de manutenção, enfim os cuidados serem maiores, mas ela acaba realmente permitindo que o carro seja usado tanto no modo conversível quanto fechado de uma maneira muito mais eficiente. Muito bem, falar de Mercedes SL é sempre uma grande satisfação, hoje a gente está gravando um lugar um lugar um pouco diferente, que para quem conhece a garagem há alguns anos, não é um lugar totalmente estranho né. Então, basicamente a ideia é essa, cara esse supercharger realmente, eu vou te falar, é algo sensacional e o que é bem interessante aqui desse, dessa versão SL 55, é que ela marca um momento importante de mudança né, para Mercedes, a gente passou nessa geração, como eu falei a pouco, do 5.5 para o 6.3, que foi um motor que determinou muitas coisas legais aí na história da Mercedes, na história da divisão esportiva né. Vocês viram que uma coisa muito legal desse carro realmente é o torque, são pouco mais de 70 kgfm, ou seja, é um torque considerável e uma coisa que eu comentei já, eu gosto muito de supercharger, porque você consegue, eu estou colocando um semáforo aqui também interessante, aqui no Pacaembu, com o supercharger você consegue ter força desde rotações baixas, isso é uma coisa muito interessante em relação a turbo, eu gosto de turbo também, mas o supercharger é o meu preferido, quando a gente fala de sobre alimentação, porque realmente é, acaba sendo uma diferença técnica que ajuda né, você enfiou o pé e ele já, te entrega. Aliás, uma coisa curiosa falar sobre esse carro, naquela saidinha deu para notar como ele é mais arisco né, ele sai realmente de traseira, tem essa questão, deu para perceber que quando você dá uma provocadinha, ele te responde na mesma hora né, mas além disso é um SL, eu acho que é uma das grandes sacadas né, da Mercedes-Benz, foi construir essa imagem, não dá para resistir, foi construir essa imagem do SL dessa forma, ele é um carro esportivo, é um carro que te entrega muita força e te entrega muito charme, é um carro charmoso, acho que charme é uma das palavras mais legais quando você se refere ao modelo da Mercedes-Benz como o SL, então o SL 500, que é o digamos a versão mais clássica e logicamente um SL 55 como esse que é fenomenal. A gente sempre fala de trânsito né, no meio das gravações, hoje estou gravando aqui na região do Pacaembu, está em obra né, e daí fica mais chatinho para poder encontrar alguns lugares para gravar mais tranquilamente né, mas de qualquer forma, a grande sacada da SL é justamente essa história toda que nós temos, que começou lá em 54 com a primeira geração e foi crescendo, foi evoluindo, foi se desenvolvendo tanto em termos de design, quanto em termos de acabamento, de potência, esse V8 que a gente tem aqui com o compressor mecânico, realmente é algo quase fora do comum e como eu falei, a potência, o desempenho dele, acho que as duas coisas são muito atuais e te entrega realmente um desempenho que chega a ser absurdo, digamos assim, quando você comenta em termos de aceleração retomada, deu para notar que ele cola o corpo no banco, isso é algo incrível. E outra questão bacana desse carro é quando a gente fala de ergonomia, os ajustes, a ventilação de banco, tudo isso realmente é algo fenomenal. Enfim, já vou me despedindo, dá para andar mais, mas o ideal é um domingo né, para curtir ou pegar uma estrada, para você poder realmente curtir tudo que o carro te oferece de uma maneira mais intensa, digamos assim. De qualquer forma, o conjunto em si é fantástico, a transmissão de 5 velocidades é muito, as trocas são bem suaves, logicamente ele não é um câmbio tão esportivo, você lembra que a gente andou numa versão SLK55 e ele não tem essa pegada toda esportiva que veio na sequência, mas mesmo assim ele dá conta do recado e a proposta do carro basicamente é acelerar curtindo um dia de sol, enfim, ou uma tarde né, um pouco mais quente. De qualquer forma, o conjunto é excepcional e SLK55 ele está me falando que são 11 na verdade, que vieram 13 mais duas foram para leilão e tal, então já tem um sensor aqui no para-choque, então estão 11, então realmente diminuindo um pouquinho né, a história e a quantidade de carros. carros, cara, mas meu, sensacional, muito legal. Obrigado pela audiência, grande abraço. Cara, o superchard é fantástico, é isso aí, tchau. E aí 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 O que é isso?